Boas pessoal! Esta vez trago-vos aqui um vídeo sobre a exploração de túneis pedestres na ilha da Madeira na zona do Coleirão Verde e do Coleirão do Inferno Estão todos na íntegra, se não estou em erro, mas tenho o maior deles aos 16 minutos e meio Túnel com cerca de 2km de comprimento, linha reta, demora cerca de 45 minutos sensivelmente a atravessar Espero que gostem e até uma próxima! Obrigado! 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 Epá, não estás a ver as aranhas que estão aqui em cima? Não olhes para cima aqui e algumas são bem grandes! Luz no fundo do túnel! Não olhe para cima! Não olhe para cima! E aí é com cada uma! Isto tem que baixar! Não, mas tem muitas aranhas no top! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! E aí é com cada um dos diferentes! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Uma vez, vamos lá. E aí? Obrigado. 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 Agora, armar o triângulo não contém o muçulho. Tire-me fora, tire-me fora. Bom, pessoal. Como é essa? Armar o triângulo, o triângulo... Como é que está? Olha para ele, não sei nada, mas por ele não tem contabilidade. O que aconteceu no meu risco? Vejo puxar a cadeira para trás, e ali eu vou deixar o alfim, dá-lhe para dentro. E eu tiro o alfim... É para o meu lado, não vou de sair, talvez. É, com certeza. Você vai me deixar a alfim... Olha... Ah, isto tem aqui um pico fora... Eu quero me levantar... É para o meu lado, não sei. Muito legal. Espero que tenha aqui um alfim... É, é, é... É lá, obrigado, obrigado. Pronto. 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 Está bem tranquilo. Vamos lá. 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 Vamos lá.